Olá, eu sou Manuel Neves e hoje eu vou falar para você como faz para instalar um certificado de segurança digital SSL Let's Encrypt na sua revenda Linux. Caso você não saiba o que é um certificado de segurança digital SSL, eu tenho um outro vídeo em que eu falo o que é um certificado de segurança digital SSL, quais os principais tipos de certificado de segurança digital SSL temos e qual a sua importância. Se você não tem nenhuma dúvida, assista o vídeo e veja como é simples de instalar um certificado de segurança digital SSL Let's Encrypt dentro da sua revenda Linux. Vamos lá? Primeiro passo, entre no Cpanion. Após entrar no Cpanion, localize a aba segurança e clique no sinal de mais. Caso já esteja com sinal de menos, basta localizar o ícone do Let's Encrypt, esse cadeadozinho aqui. Nessa parte, você vai escolher o domínio que você deseja instalar o certificado. Se você quiser instalar em um subdomínio, antes você tem que instalar no domínio principal. Caso contrário, você vai tentar instalar no subdomínio, mas como ele ainda não tem no domínio principal, vai dar erro. Então, se você precisar instalar no subdomínio, instale no domínio principal e após basta seguir o mesmo processo para instalar em um subdomínio, ok? Então, veja que o domínio sem certificado, ele fica com essa tela aqui, informando que tem um potencial risco de segurança à frente. Mostra a conexão não é segura e não tem porque ele não tem um certificado. Vamos instalar um certificado e essa mensagem vai sumir. Para instalar o certificado é muito simples. Basta clicar aqui no maisinho em SUI. Aqui é onde você vai querer instalar o certificado, na entrada meio, no domínio principal e no domínio principal com www. Então, deixei tudo marcado. Vou clicar aqui em SUI. Aguardar um pouquinho. O domínio aqui já foi instalado no domínio, tá? Eu posso voltar aqui. Aqui é onde foi instalado. Se eu quiser instalar no subdomínio, tem a possibilidade também. Aqui eu posso ver os detalhes do certificado que foi instalado, se precisar, mas não precisa. E agora, se eu vim aqui nessa página aqui, depois que foi instalado, eu vou atualizar aqui. E aqui ele não tem conteúdo. Eu coloquei esse site apenas para instalar o certificado, para mostrar como instalar o certificado para você. E aqui note que aquela mensagem de conexão insegura, não segura, agora está uma conexão segura. Ok? E o processo para instalar o certificado é bem simples, rápido, aqui dentro da revenda de hospedagem do Wallhost. E caso você tenha finalizado a instalação e não tenha ainda ficado assim, é porque demora um pouquinho. Aguarde aí mais ou menos umas duas horas e essa tela vai aparecer. Geralmente aparece rapidinho. Uns 10, 15 minutinhos já está aparecendo. Tchau. 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 Tchau.